Música Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste Continua com a formação para a jovem Cira Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste Continua com a formação para a jovem Cira No lugar de preparação em juventude Atosimo visita a Papa Francisco e Timor-Leste Atosimo visita a líder mais em igreja Católica Nia Timor-Leste Se encontrar a jovem Cira O objetivo é que a formação de Juventude É uma parte da Secretaria de Juventude A formação de Juventude Católica A formação de Juventude Católica A formação de Juventude Católica Também tem a tema A tema de Juventude Católica A tema de Juventude Católica A tema de Juventude Católica A formação de Juventude Católica A formação de Juventude Católica A formação de Juventude Católica Significa que a equipe de Juventude Católica A população de Juventude Católica A formação de Juventude Católica com o Papa Francisco. Formação referenda da formação semanal e realizam a relação ao visitar Papa Francisco em Timor-Leste. E aí, vamos lá. Adérito Simenes, ZMN.